Marcante Parasite Eve, que é um jogo de RPG de ação na época da Square, completou 24 anos. A informação foi lembrada pelo perfil Video Game Anniversary no Twitter e foi lançado a um jogo de 1989. O aniversário, gente, aconteceu no dia 29 de março, mas a gente recorda desse jogo aqui em abril, porque ele é muito importante e muito interessante. Olha que abertura maravilhosa ele tinha lá em 1998, gente. Olha que jogo lindo. Muito legal. O aniversário, gente. O aniversário, gente. O aniversário, gente. Parasite Eve Jogo sensacional Joguei muito quando era mais novo E muito bacana que ele está fazendo aniversário Parasite Eve é um RPG de ação Survival Horror Surgiu na onda de Resident Evil Com uma pegada muito interessante Desenvolvido pela Squaresoft O jogo é uma sequência O Parasite Eve na verdade foi escrito Por Hideaki Senna Nos mercados americanos O jogo foi vendido num pacote especial Da Squaresoft contendo o primeiro volume Ele foi vendido também com o segundo Em 1998 E demonstrações Ele traz a história de Aya Brea Uma jovem agente policial novata Olha aí as similaridades com Resident Evil Que acaba descobrindo Verdades sobre o seu passado após um incidente No teatro de Nova York O jogo traz elementos de RPG E de Survival Horror Pois permite uma mobilidade Que na época era pouco comum Entre os RPGs até então Ele tinha pegada gente Que a gente via em Final Fantasy A gente via em outros RPGs Mas ele trazia armas de fogo Trazia uma temática mais atual E a classificação dele Ele ficou ali no segmento de RPG Possui uma continuação Que aí foram lançados também Para o Playstation O Yoko Shimonura Compôs a trilha sonora do jogo Incluindo a introdução Primal Eyes E o encerramento Somnia Memories Ambas trocadas por Shani Higsby As avaliações mostram que os críticos gostaram Dessa trilha conhecida como uma das melhores trilhas Originais para videogames Com influências que vão desde ópera Até música eletrônica Uma versão separada chamada Parasite Eve Remix Foi lançada anos mais tarde Ela tinha 10 faixas que foram remixadas E remasterizadas por vários DJs Parasite Eve recebeu de forma geral Análises positivas dos críticos Nos agregadores de nota Metacritic e Game Rankings O jogo obteve nota 81 de 100 No Metacritic e 76.72% No Game Ranking Ele vendeu quase 2 milhões de cópias Gente é um jogo muito bem sucedido Jogos que geralmente quando ultrapassam 1 milhão de cópias Eles já são sucessos aí Comerciais Ele vendeu 1.9 no caso De unidades até fevereiro de 2004 Com 1.05 milhão de unidades Só no Japão E 0.89 milhão vendidas na América do Norte Foi 890 mil na verdade No Japão foi o sétimo jogo mais vendido de 1998 É um jogo meio lado B Meio sidekick Mas muito interessante Para todo mundo ficar informado E conhecer realmente mais Sobre a história dos games Pois é gente Falamos hoje de Parasite TV Esses são alguns posts Que a gente faz lá no Drops de Jogos Lembrando um pouco da história dos games O Drops de Jogos surgiu Do meu projeto de TCC na faculdade Que era o Geração Gamer E ele contava a história dos videogames Até chegar na cena brasileira de games Nos desenvolvedores de jogos aqui no Brasil Eu recupero um pouco dessa história Lembrando sobretudo de jogos e de consoles Que fizeram aniversário nos últimos dias Com ajuda de contas no Twitter Que geralmente catalogam essas datas Também tem as Wikipedias E a memória dos nossos queridos jornalistas Que a gente sempre acompanha por aqui O Drops de Jogos também faz esse trabalho De história dos games Gente, vida longa e próspera galera Boa tarde para todo mundo que está vendo o vídeo agora Bom dia e boa noite para quem está vendo os outros horários Gente, comentem aí embaixo Eu quero saber o que vocês acham de Parasite Evil Se vocês gostam do jogo Se vocês desgostam O que vocês realmente pensam a respeito Até mais gente Tchau, tchau